Alô 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 Desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela tiver do lado é melhor disfarçar Sai de casa e me liga que o assunto é sério Eu vou direto ao ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue eu tô com resultado A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me peça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar A tela fique calada que eu quero ver o DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar A tela fique calada que eu quero ver o DNA Se ele for meu eu ajudo a criar DJ Wagner Um momento de abençoada O새, o새, o새 O새, o새 e o새 O새... O새, o새